Olá, hoje eu vou preparar uma tagine de peixe, que é um prato marroquino delicioso. Tagine é o nome do prato e também deste utensílio aqui é onde a gente prepara. A característica principal das tagines é um mix de especiarias, que é bem variado. A gente pode fazer tagine de legumes, de frango, de carne, de vaca, de cordeiro, mas hoje eu vou preparar a de peixe. E para este prato você vai precisar de 700 gramas de um peixe branco firme, tipo robalo ou cação em postas, uma cebola média picada, dois tomates maduros, tipo italiano, também picadinhos, três dentes de alho picados, uma pimenta vermelha picada, uma colher de chá de páprica picante, uma e meia colher de chá de cominho em pó, uma colher de chá de coentro em pó, uma colher de chá de gengibre em pó, meia colher de café de louro em pó, uma colher de sopa de mel, um pau de canela e 100 gramas de damascos secos. Este prato eu vou preparar no azeite e manteiga no azete, que nada mais é do que uma manteiga que você coloca em fogo brando, até que ela fique dourada na cor de uma noz. O acompanhamento clássico da tagine é o cuscuz marroquino, e eu vou preparar este bem simples, com um caldo de legumes e algumas lâminas de amêndoas. Para começar este prato, eu vou temperar um pouquinho o peixe com sal e pimenta, e a pimentinha. Na panela, eu vou colocar o azeite, o fogo já está ligado, e a manteiga no azete. Esta manteiga aqui é muito saborosa. Primeiro vai a cebola. E aqui eu vou deixar a cebola ficar murchinha, para acrescentar o alho. A pimenta. Eu vou acrescentar os tomates picadinhos, e os temperos, que são as especiarias. Esses temperos secos, todos eles. A canela também. Também já vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino, e o sal. No final, eu provo, para ver se está bom de sal, de pimenta. Agora eu vou fechar aqui um pouquinho. E deixar dois minutinhos, para que o tomate dê uma desmanchadinha, assim, para colocar o peixe no final. Se você não tiver uma tagine, como esta daqui, também dá para fazer uma tagine, numa panela de base larga, com uma tampa, que feche bem. Porque o importante é que cozinhe no vapor. Antes de colocar o peixe, eu vou pôr o mel, e umas raspinhas de limão ciliano. Isso aqui vai dar um frescor. E agora sim, vem o peixe. Vou cair aqui dentro do molho. Agora é tampar. E deixar por três, assim, de três a cinco minutos, ou até que o peixe cozinhe. Enquanto o peixe está cozinhando, eu vou preparar o cuscuz marroquino. Na verdade, hidratar, né? Espalho bem ele aqui, nesse pirex. Coloco o caldo de legumes, também pode ser de frango, ou de carne, o que você preferir, para dar um sabor para os grãos de cuscuz. A quantidade de caldo é a mesma do cuscuz, em gramas igual a ml, tá? Aqui a gente vai cobrir com um pano de prato, e esperar uns cinco, sete minutinhos. Agora, com o calor da panela, esse peixe já vai ficar pronto. Então, eu acrescento os damascos. Eu gosto de usar ervas frescas nos pratos, e para este, eu vou usar o coentro, mas se você não gostar muito de coentro, coloca salsinha, cebolinha, até manjericão fica uma delícia. Esse coentro vai dar um toque especial, e um pouquinho mais de perfume. Agora, esse prato está pronto, realmente. Vou desligar, e servir com o cuscuz marroquino. Bom, o cuscuz marroquino está hidratado, olha como vocês podem ver aqui. Eu vou misturar um pouquinho de amêndoas, só isso. E agora, vou montar o prato, colocando a tagine no centro, e o cuscuz em volta, para ficar bem bonito. E essa é a tagine de peixe especial que eu trouxe para você. Experimente fazer, fique ligada nas nossas redes sociais, cadastre-se no nosso portal, e até a próxima!